Música Karen de Israel pergunta Vejo muitas referências ao número 3 na nossa religião Qual é a importância desse número? O Talmud, no tratado de Shabbat, nos diz a seguinte frase Abençoado é o misericordioso Que nos deu uma Torá tripla no terceiro mês, no terceiro dia Através do terceiro, para um povo triplo A Torá é chamada uma Torá tripla, já que ela é dividida em três partes Torá, profetas, que são os Neviim, e as escrituras, que são os Ketubim Foi dado no terceiro mês E o mês de Sivan é o terceiro mês a partir da contagem do mês de Nisan Que é a contagem usada pela Torá Foi dado após três dias de preparação Quem entregou a Torá para o povo de Israel foi Moisés Que ele era o terceiro filho E o povo de Israel é chamado um povo triplo Que ele está dividido em três partes Os Kohanim, os Leviim e o povo em geral, que é chamado de Israel Por que esse número três tem ligação com a Torá? A Hasidut e o Rebbe nos explicam Que o número três está ligado especificamente com o estudo da Torá Porque o número um significa Deus, o Criador Deus é um, só ele que existe e nada mais além dele A Shem Echad Dois, simboliza o mundo que ele criou Que na verdade no mundo, de uma forma geral Nós não reconhecemos a presença única de Deus Pensamos ao olhar o mundo Que o mundo se dirige de forma independente Porque Deus se oculta dentro do seu próprio mundo Por isso o mundo é chamado de dois Três é a Torá Que ela faz a conexão de Deus com o mundo É aquilo que une o um com o dois Através do estudo da Torá Nós transformamos o mundo que nos envolve Como um receptáculo para a presença divina Quando nós pegamos algo material Por exemplo, um pedaço de couro Que é algo físico e material E através do trabalho e do nosso esforço Nós transformamos esse pedaço de couro Num pergaminho onde escrevemos as letras da Mesuzá Ou no couro que fazemos com Eriot Filim Ou nas tiras que envolvem Nós pegamos algo que pertence ao mundo Que é o número dois Transformamos ele, conectamos ele ao Deus Que é o número um Isso quer dizer o número três A conexão entre Deus e seu mundo Por isso nossos sábios dizem no Talmud Que quando Deus deu a Torá para o povo de Israel Ele abençoou eles com paz, shalom O que quer dizer paz? Paz é quando nós unimos dois extremos Algo que parece contrastante Dois extremos que parecem contrastantes Quando nós unimos ele, nós fazemos a paz A Torá foi feita para trazer paz ao mundo Ou seja, unir a divindade com o materialismo E transformando eles numa única entidade A entidade sagrada da Torá e das suas mitzvot Além disso, existe um conceito no Talmud Que fala que o número três Simboliza algo firme e forte E algo que acontece com certeza Isso é chamado chazakah Algo que já recebeu um status firme e forte Por exemplo, uma pessoa que adquiriu um terreno E perdeu os documentos no qual ele prova que ele é o dono do terreno Se ele ficou no poder daquele terreno três anos seguidos É considerado que aquilo lhe pertence E ninguém pode tirá-lo até provar que ele na verdade não tem direito para esse terreno Ou o fato que aconteceu três vezes Nós falamos que com certeza ele voltará a acontecer novamente Já que o número três é um número que liga o espiritual com o material Quando uma coisa acontece três vezes Quer dizer que em todos os sentidos Ela deve continuar a acontecer Essa é a importância do número três Que nós encontramos ligado principalmente Com o estudo da Torá e com o cumprimento das suas mitzvot Que esse na verdade é o objetivo do homem aqui nesse mundo Fazer para Deus uma moradia nesse mundo material Ou seja, transformar esse mundo inteiro Num local onde Deus pode habitar de uma forma revelada A consequência desse trabalho Nós iremos sentir na era messiânica Que naquele momento Todos os seres carnais vão conseguir enxergar dentro da matéria Kipi Hashem Diber Que é a palavra de Deus que está dando existência para todo mundo Ou seja, dentro do material Nós vamos conseguir encontrar a presença espiritual E a presença divina do Todo-Poderoso Isso é o resultado do trabalho de Torá e mitzvot Que nós fazemos durante todas as gerações Trazendo paz ao mundo Fazendo a conexão entre o espiritual e o material Nós conseguimos revelar isso aqui Na era messiânica Que seja em breve, se Deus quiser Música 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 Música